Eita porra da... O tem queimando queimar E não é queirada na linha Para o tema me pegar Eu cansei de avisar E ninguém me escutou A molequinha da banalinha Que é triste e o tem pegou! Mulher na linha? O tem pega, o tem pega, o tem pega E o homem na linha, meu filho? O tem pega, o tem pega Tá servindo? E a mulher? O tem pega, o tem pega, o tem pega E o homem? O tem pega, o tem pega, o tem pega Quem quiser dá na linha Eu preciso ter puxado Porque eu vou me dar a já E ninguém tem de cada lado Mulher na linha, o tem pega, o tem pega, o tem pega Mulher na linha, o tem pega, o tem pega Mulher na linha, o tem pega, o tem pega Mulher na linha, o tem pega, o tem pega Quebra a dor, o tem pega